A paz do Senhor, prequem de amém, glória a Jesus Somos graças ao nosso Deus por hoje, por esse privilégio que Deus nos dá de nós estados Reunidos neste lugar, para adorar e exaltar o nome do nosso Deus Porque só Ele é tímido de toda honra e toda dor Nós encontramos por este mundo muitos homens, muitas pessoas que buscam se gloriar Buscar para si glória, fama, elogios, enaltecimento Mas nós estamos aqui agora para enaltecer, para glorificar, para exaltar o nome daquele que é digno e merecedor Verdadeiramente merecedor de toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu já gostaria de iniciar essa oração pedindo a você que olha esse irmão lindo que está do seu lado Esse abençoado que Deus colocou do seu lado Olhando para ele dizendo assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia, glória a Jesus Olha que sorriso lindo que você deu Agora você vai ver para ele também assim, olha Hoje é noite de festa, mas também é noite de vitória Aleluia Mas também é noite de vitória Glória a Jesus Meus amados, nós sabemos que o Espírito Santo em Deus começa a se movimentar, a trabalhar Aqui mostra tudo, clima disso E nós vamos agora adorar para o Senhor com um louvor que fala que a temperatura pode chegar a mil graus Eu imagino que essa temperatura é muito alta Mas quando esses mil graus são aquecidos pelo Espírito Santo de Deus A única coisa que é consumido e que é queimado é a impureza É o pecado Mas o crente ele fica cada vez mais puro e mais santificado diante do Senhor Aleluia Então vamos adorar para o Senhor Mas louca o Senhor, não deixe de nada em peça que o Senhor ofereceu hoje O melhor ponto, o melhor adoração Porque foi isso que nós viemos fazer aqui Aleluia 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 A presença dos homens A presença dos anjos Sempre eu te dou Eu te dou A CIDADE NO BRASIL 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 E aleluia Sua festa vai subir Sua glória descerá Se ouvir a loucura do som E aleluia Sua festa vai subir Sua glória descerá Se ouvir a loucura do som E aleluia Sua festa vai subir Sua glória descerá Se ouvir a loucura do som E aleluia Sua festa vai subir Sua glória descerá Se ouvir a loucura do som E aleluia 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 Glória a Deus Você viu que coisa A música declarou agora? Você disse que o som da festa vai subir Quando é das vezes que nós chegamos na presença do nosso Deus Com tanto choro Com tanta angústia Com tanto sofrimento O Senhor é preciso disso Eu preciso daquilo Mas o Senhor hoje está te dando a oportunidade de você festejar O Senhor está te dando a oportunidade de você realizar a tua festa Porque eu fui provar você fazendo que chorava a noite inteira passada Mas o dia amanheceu para ser novinados para a tua vida O seu dia amanheceu de parte da promessa Da vitória que Deus Que concedeu hoje Vamos acabar com a sua encantanária Então com a loucura da festa Ele tem que subir Porque quando a sua festa chegava no céu O seu glória é Deus O seu aleluia O seu Deus seja louvado Vamos acabar com a sua encantanária A glória do Senhor vai encher e vai encher toda a casa Aleluia Aí nós vamos gerando esses sinais do símbolo se manifestando Então vamos só mais uma vez O som da festa vai subir Sua glória desejar Se ouvirá o novo som Te dar meu lugar O som da festa vai subir Sua glória desejar Se ouvirá o novo som Te dar meu lugar Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Vamos continuar adorando ao Senhor Ele está falando em nosso bem Aleluia Aleluia Aquele que venceu Aquele que é Aquele que é O alvo, o ômega Aí nós estamos adorando Aleluia Que nós estamos adorando ao nome do Senhor Ele diz Senhor Que a tua divina Que o teu carol Que a tua glória Senhor Que nós estamos adiando A tua missão Senhor E a palavra do Senhor Aleluia 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 Teu álcool, álcool, álcool Venha te olhar pelas células És o álcool, é isso Teu álcool, álcool, álcool Tudo pra mim, tudo é Jesus Tudo é Jesus Teu álcool, álcool Tudo pra mim, tudo é Jesus Teu álcool Não há óleo Deu álcool Óh, óh, óh Tudo pra mim, tudo é Jesus 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 É Sua álcool É o álcool É a olim urde É Tura é o destino Todo pra mim, tudo é Jesus Tudo pra mim, tudo é Jesus Tudo pra mim, tudo é Jesus Oh, aleluia! O Jesus que você está morrendo... Ele é tudo que você precisa! Oh, meu amor... Ele é o meu suspeito! Ele é a cura! Ele é a responsabilidade! Ele é a porra do seu corpo! Oh, vai voltar pra quem vai! 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 Tudo pra quem vai! Tudo pra quem vai! Oh, vai voltar pra quem vai! Oh, vai voltar pra quem vai! Oh, vai voltar pra quem vai! Tudo pra quem vai! Tudo pra quem vai! Tudo pra mim, tudo pra mim, Estão trabalhando, e caimismo em mim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Que é o seu avalho, e caimismo em mim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Lhe é o seu avalho, e caimismo em mim. Tudo pra mim, tudo pra mim É o mal, Pai, o pecado em mim É o mal, eu te explico Tudo pra mim, tudo é Tudo pra mim, tudo é Tudo é Jesus É o mal, Pai, o pecado em mim É o mal, eu te explico Tudo pra mim, tudo é Jesus Tu é Jesus Tu és Tu és Oeste Tu és Tu és Tu és Aleluia 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 Meu querido, ficou bem forte isso que você falou O Senhor, Ele sabe qual é a sua necessidade A palavra do Senhor nos diz assim Busquei o primeiro amigo de Deus Que a sua justiça E as demais coisas Os geraram a crescer em casa E mesmo das demais coisas E está justamente aquela preocupação que você tem Senhor, eu preciso de matura Senhor, eu preciso de um lar Senhor, eu preciso de casar Senhor, eu preciso construir uma família Senhor, eu preciso de ter a sua bênção Só na minha vida Só no meu graça e no perfeito Volta para a glória do teu nome Aí você Apresenta como a sua necessidade é o Senhor E o que Jesus diz para você, meu filho Só ouve Só adore Só ressaltem o meu nome Porque eu estou cuidando Eu estou cuidando de você Então, eu gostaria que você precisa Ter um ar lá O Luciano é tudo Então, eu decolade tudo pra mim Prepare-me, me garidice hum Amém. Amém.